Alô meu povo, minha pova do Brasil, eu tô em Miami, Biash, dando um rolé, me sentindo um pintão de rico, eu tô com um pintão de rico, vocês não tem noção, aqui tá o Adrian, o homem lá de Presidente Prudente, o meu último show foi Presidente Prudente, show maravilhoso, o último não, né, o recente, lá por 100 anos que eu vou fazer, 150, sei lá, agora tamo aqui, minha mulher tá ali, vendendo roupa, pra pagar nossa conta ali no shopping, ali o normal lá fora, a menina lá, esqueci o nome dela, procuro não conhecer bem essa pessoa não, tamo junto aí, é nóis, e aí eu tô aqui no shopping, minha mulher gravou um áudio agora, eu já aproveitei, já entrei em cima, por poder não ter esse áudio, fica falando com a menina lá que, a moça lá que trabalha com ela, a menina lá que, não entende bem eu quero falar, já, de lado do Joe, a menina é gente boa, sou boa, o Joe é um menino bom também, a mulher é a mulher dele, Shelly Sandra, e aí tamo aqui, passeando, agora vamos no shopping ali, mas não é pra comprar nada não, é sim, não é não, vou comprar camiseta, essa camiseta preta aqui ó, que eu sou viciado, simples, mano, é, que é a única coisa que eu compro aqui, e vou rolar, essa eu compro muito tá, meia também, meia que é baixinha, tipo de barretta dentro do tênis, é, é isso aí, o Adrian já falou que vai pagar um bocado, o pessoal aqui tá, vai pagar um bocado de camiseta pra mim, nós tamo todo mundo em casa, bora, bora, ali o Norman, ele tá com a, o Norman tá com a câmera ali no, 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 no colo dele, aqui uma, logo na frente, uma limousine da Lincoln, maravilhosa, deve ter uma noiva aí dentro, ou então alguém que tem muita raça de dinheiro pra gastar, porque eu mostro pra vocês, e o Norman tá ali filmando a gente, esse negócio dele, ele gastou ontem no computador, o dinheiro que eu tava guardando pra comprar no meu carro, e a Lamborghini, e o negócio da noiva tá ali do lado, ó, a limousine, eu ia falar Lamborghini, não é não, é uma, é uma limousine em cima da plataforma do Alingo, um navegueiro, navegueiro, na filha, ah, mulher, que bruto, já tô inglesudo, meu filho, aqui é, the books of the table, or a Torah, o Norman, eu, eu falo inglês, né, velho, minha língua principal é o, 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 é o libanês, né, quando eu tô aqui em Miami, eu gosto de falar português, porque aqui não tem americano, que só tem, tem americano, mas tem pouco, não tem área, aqui é muito latino, né, os, os hispanos, como se diz lá no, é hispano mesmo que se fala, mas isso é um modo pejorativo, não, né, não, senão já ia apagar o vídeo, e é isso, brasileiro com força, e amanhã tem show do Eduardo Costa, comer na alta, a viola vai cantar, mas vai cantar afinada, menino, aqui, agora nós estamos em Fort Lauderdale, o da Top, e é isso aí, eu tô sem ação, Fort Lauderdale, é onde tem as mansões mais bonitas aqui de Miami, é, quem quiser conhecer um pouco mais, assiste um filme aí, é, com a Jennifer Lopes e o Jason Statham, 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 é, vocês vão entender que essa região aqui é uma região muito top, maravilhosa, é, esqueci o nome do filme, porque, me lembrei, porque eu me lembro que foi filmado aqui em Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, é isso, tem muitos condomínios bonitos aqui, ó, isso aqui parece um muro, mas do lado de lá é um condomínio, e limbre, e é isso aí, Parker, Parker, o filme chama Parker, tá, não é o condomínio não, é o filme, Jennifer Lopes, Jason Statham, Parker, Fort Lauderdale, tava dizendo sobre o filme lá da Jennifer Lopes e o, Jason Statham, Jennifer Lopes que mudou o nome pra J-Lo, agora é o novo nome dela aí, né, eu vejo todo mundo chamando ela assim, eu não sabia nem que ela chamava assim, sempre conheci como Jennifer Lopes, que eu não tenho essa intimidade com ela não, né, não é nome, ela não mudou no WhatsApp o nome, né, isso do meio, minha mãe não gosta que eu fale com ela não, minha mãe é chateada com ela, ela foi lá em casa uma vez e deu em cima de mim, e esse filme, quem for assistir, eu já posso dizer pra vocês que ele morre no final, então assim, tô brincando dele, pode assistir porque é top, tá, Parker, Jennifer Lopes e Jason Statham, Jason Statham, é, o filme é top e a história é cabulosa, cabulosa, não é filme bobo não, tá, vocês vão curtir, é nóis. Beijo.